Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai, saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade, vê Se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai, saudade, diz pra ela Vai, saudade, vê Se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver 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 Obrigado.